E o cartão de crédito Carmen Steffens já está aumentando o limite de alguns clientes que pagaram pelo menos 2 ou 3 faturas do cartão de crédito. É isso mesmo galera, o cartão de crédito da Carmen Steffens já está aumentando o limite de alguns clientes sem movimentação na conta, ok? Apenas movimentação no cartão de crédito. Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todas as informações a respeito do aumento de limite no cartão Carmen Steffens de um inscrito aqui do nosso canal, tá? Então se você já gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, já deixa que abaixe seu like nesse vídeo e comentem também se você já tem o cartão de crédito da Carmen Steffens e se já chegou para você o aumento de limite, ok? E aproveitando aqui esse espaço, vou deixar na descrição do vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartão de crédito com ótima taxa de aprovação. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar também na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, vem comigo conferir os prints aqui desse inscrito do nosso canal que já recebeu aumento de limite no cartão de crédito da Carmen Steffens. Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto, tá aí na tela para você o print do nosso amigo Divair, inscrito aqui em nosso canal, que falou comigo lá no WhatsApp do canal a respeito do aumento de limite no cartão de crédito Carmen Steffens. O print fala o seguinte, assim, também sobre o cartão Carmen Steffens, fui aprovado apenas com R$ 450,00 de limite inicial. Não movimentei a conta, porém, usei somente a função crédito do cartão e com duas faturas aumentaram para R$ 2.050,00. Tá aí galera, apenas duas faturas pagas do cartão Carmen Steffens, o nosso amigo Divair já conseguiu o aumento de limite no cartão Carmen Steffens. Porém, ele não estava sabendo desse aumento de limite. Segundo a conversa que nós tivemos, ele informou que só ficou sabendo a respeito desse aumento de limite por conta do vencimento da fatura do cartão de crédito. Ele entrou no aplicativo da Carmen Steffens para conferir qual era a data do vencimento do seu cartão de crédito. Porém, lá na opção limite, ele observou que tinha a opção para estar ajustando. E quando ele fez o ajuste total, se deparou com R$ 2.050,00 de limite disponível total. E para provar a vocês que o limite dele era R$ 450,00 e foi para R$ 2.050,00, ele me mandou os prints com todas as informações desse aumento de limite. Bom, pessoal, como ele não estava esperando o aumento de limite por esses dias no cartão, na verdade, acho que tão cedo, né, ninguém estava esperando o aumento de limite nesse cartão, ele acabou não tirando o print do seu limite inicial. Porém, ele pesquisando, encontrou em uma de suas faturas pagas o valor com o limite total inicial do seu cartão de crédito. Está aí na tela para você, vocês podem ver aí que o limite rotativo é de R$ 450,00, tá? Então, esse foi o limite inicial do nosso amigo Divair. E após ele fazer o pagamento dessas duas faturas, foi surpreendido ali no aplicativo com ajuste de aumento de limite. Está aí na tela para você o próximo print. Deslize para ajustar o limite do seu cartão. Limite atual R$ 2.050,00. Está aí, pessoal, como vocês puderam observar aqui nos prints desse inscrito, de fato ele conseguiu receber esse aumento de limite com apenas duas faturas do seu cartão de crédito pago, tá? E um detalhe muito interessante é que ele não chegou a fazer movimentação na conta, né? Como o PIX, pagamento de boletos, transferências e etc. Ele apenas fez a movimentação do cartão de crédito por dois meses, tá? E após efetuar o pagamento dessas duas faturas, ele conseguiu estar ajustando o limite para R$ 2.050,00, né? Que na verdade foi um super aumento de limite aí em relação ao limite anterior, né? Como vocês observaram, ele tinha apenas R$ 450,00 e aumentou para R$ 2.050,00. Mais ou menos aí R$ 1.600,00 de aumento de limite. Um valor bem interessante. Então se você ainda não baixou o aplicativo do Carmel Steffens, corre agora e aproveite aí essa fase de aprovação que está muito top em relação ao cartão de crédito da Carmel Steffens, tá galera? Vou deixar na descrição desse vídeo o link com o aplicativo do Carmel Steffens para você fazer todo o seu cadastro, tá? E após aí, aguardar sua análise de crédito. E antes de finalizar esse vídeo, me conta aqui abaixo qual foi seu limite liberado no cartão de crédito Carmel Steffens. Você já conseguiu aumento de limite? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, pode comentar aqui, que é assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.